Música Gente, vocês não estão entendendo a felicidade que eu estou sentindo vendo vocês todos aqui nesse momento, assim. Muitas escolas que acompanham a gente aqui desde 2019, tem muitas escolas que começaram a acompanhar a gente esse ano, e eu espero que todas se emocionem igual com tudo que vocês vão ver aqui hoje. Música E aí eu vou falar um pouquinho de por que TEC, qual o contexto de TEC, como é que a gente pode melhorar a nossa experiência aqui dentro, né? Tanto do ponto de vista da jornada de aprendizagem, quanto da eficiência operacional de uma escola, né? Música E hoje a gente decidiu contar a história da TEC. Tenho a honra de apresentar para vocês, para me ajudar a contar essa história, a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro. Música E hoje nós somos 40 mil alunos, estamos em todas as regiões do Brasil, a única empresa maker que produz sua própria tecnologia. Música Vocês constroem o TEC todos os dias, vocês são a ponta desse projeto. Estamos juntos sempre. Quero muito agradecer e todo o meu amor e sucesso por esse projeto. Nossa escola agora 100% tem. Música A geração Alfa é a continuação da geração Z e a principal diferença é que a Alfa tem tudo potencializado. A maioria são filhos únicos, terão acesso a novos modelos de educação, não há mais privacidade, criaram cada vez mais conteúdo, são exibicionistas, buscam experiências imensivas. Sua escola está dando conta disso aqui? Não quero que a minha escola seja só uma vítima do futuro. Eu quero que a minha escola seja um construtor de futuro. Cara, será que a gente consegue trazer um mundo assim, ideal com a nossa proposta? Olha, eu vou te mostrar, como é belo este mundo, um mundo ideal, é um privilégio ver daqui. E eu não posso deixar de dizer que se eu estou aqui, eu não sou Sônia, eu sou Alfa. Então é a rede Alfa que está aqui representada. Chegou o novo Tec. Como eu falei, o Tec de hoje nunca será o Tec de amanhã. Todos os anos a gente sempre busca trazer uma novidade. São nove anos de história porque a gente nunca está sozinho. Fazemos a Tec, ontem, hoje, amanhã e sempre. De uma salva de palmas para vocês, porque se vocês não tivessem acreditado na gente, uma maneira nova de construir ciência e tecnologia, a gente não estaria aqui. Gente, muito obrigada.